Indicações absolutas de cesárea parte 1. Meu nome é Thailane e aqui nesse perfil nós lapidamos gestantes para triunfar com a amamentação brilhantes. Então segue o nosso perfil e curte esse vídeo para não perder as nossas dicas. Primeira indicação, bebê em apresentação córmica no momento do trabalho de parto. Ou seja, o bebê está atravessado, desse jeito. Antes do trabalho de parto, é possível tentar a manobra que gira o bebê na barriga para a posição cefálica. Segunda indicação, herpes genital ativa no momento do trabalho de parto. Ou seja, as lesões estão presentes lá na zona íntima. Esse vírus pode causar infecções graves no bebê, que é contaminado durante o trabalho de parto. E no caso, deve ser evitado. Terceira indicação, no caso de placenta prévia, total ou parcial. Aquela situação em que a placenta recobre o coloteíno completamente ou parcialmente. Nesse caso, o risco de hemorragia é grande e por esse motivo a cesárea deve ser agendada. E geralmente é feita com 37 semanas. Lembrando que em todas essas situações, a gestante pode ter a assistência respeitosa. E ela pode inclusive elaborar o roteiro de nascimento, descrevendo suas preferências para esse momento tão especial. Gostou dessa dica? Salva para não perder e comenta aqui embaixo se você quer a parte 2 das... E aí Mais...